O PKXD voltou ao normal, galera, é isso mesmo, olha só, o céu voltou ao normal, tá tendo já festa ali, voltou ao normal, galera, mas será que foi tudo normal mesmo, tudo normal, ou será que temos novidades, é isso mesmo, galera, teremos sim novidades aqui no PKXD. Deixa eu correr pra nova ilha lá, né, galera, pra ilha de eventos pra ver o que tem de bom aqui, ó, opa, a máquina do cientista voltou, galera, a máquina do cientista voltou, tem um portal aqui que eu não sei pra onde esse portal leva, e tem itens novos ali, tem uma lojinha nova, e olha só, galera, um pet camaleão que troca de cor, e olha só essa roupa, que também troca de cor, galera, meu Deus do céu, eu tô muito doido pra ter essa roupa aqui. Mano do céu, isso aqui vai ficar muito lindo, vai ficar muito lindo, e vamos ver também o que que tem aqui de bom pra gente, olha só, tem coisas de bebês, galera, muitas coisas de bebês, itens de bebês, olha só, berço, tem berço, galera, que legal, tem muita coisa maneira, e eu já vou comprar tudo, galera, é isso mesmo, olha só, comprei isso daqui, comprei isso daqui, nossa, galera, que coisa mais legal, Muitas coisas de bebê pra gente enfeitar a nossa casa, piniquinho, mesinha de desenho, tem, olha só, cadeirinha, galera, que coisa legal, tapetinho com números, mercinhos, olha só, e vários itens aqui, ó, bem legais mesmo, pra gente fazer uma construção, Caso a gente queira fazer uma construção, eu mal posso ver a construção do pessoal, eu vou comprar tudo, galera, eu já quero comprar tudo, porque vai ser muito legal, galera, vai ser muito legal mesmo, dá pra gente fazer muita coisa maneira, Deixa eu ver, olha só, tem papel de parede também, tem aqui, ó, papel de parede de arco-íris, nossa, tem de tudo, quanta coisa, de unicórnio, de quebra-cabeça, olha só, que legal, o tanto de quebra-cabeça, galera, Ó, eu vou comprar todos, né, eu não quero nem saber, eu vou comprar tudo, galera, esse daqui é bem parecido com o outro, galera, é bem parecido, é parecido, mas é diferente, se vocês podem me entender, Eu vou comprar tudo, ah, um é piso e o outro é parede, oh, entendi, aqui é piso e aqui é parede, olha só, legal, legal, esse aqui eu também vou comprar e eu também vou comprar mais um desse também, galera, Porque a gente tá com moeda sobrando, então a gente compra tudo, beleza, comprei tudo, galera, comprei tudo já, mas agora a gente vai comprar, olha só que legal, ela parece muito comigo, galera, Cara, maiada PA, parece bastante comigo, bora lá, bora lá, bora lá, porque vamos comprar agora a roupa, primeiro de tudo eu vou comprar a roupa, galera, tem um kit com os dois? Será que tem kit com os dois? Tem kit com os dois, olha só, a roupinha e o pet sai mais barato do que você comprar só a roupa ou só o pet, então vamos aqui, ó, 25% de oferta, A gente compra, olha só, roupinha, mochilinha, tudo muito legal, olha só que demais, galera, olha isso, meu Deus do céu, compramos tudo, compramos tudo, Será que a gente pode comprar mais pets, galera? Será que a gente pode comprar mais pets? Pode! Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou comprar três pets, é isso mesmo, eu vou comprar três pets e vou fazer uma montaria com esse pet de camaleão aqui, Será que é possível? Eu nem vi, galera, se é possível primeiro, antes de fazer isso, meu Deus do céu, será que ele está nos especiais? Deixa eu ver aqui se ele está nos especiais, eu creio que sim, né, faz sentido, ué, não está nos especiais não, oxi, onde ele está então? O pet de camaleão, ele é o que? Ah, olha só, ele é o rac... Ué, mas ele não tem montaria, ai, meu Deus do céu, galera, ele não tem montaria, Isso é o problema, porque eu comprei três pets camaleões pensando que ia vir montaria, galera, ai, mas não tem problema não, Eu acho que dá pra sim a gente fazer uma transformação e fazer ele virar montaria aqui, ó, galera, aqui a gente, acho que a gente, não sei, né, vamos tentar, galera, Porque tem pets que você, quando upa, você, é, upa eles no nível máximo, eles já viram montaria automaticamente, entendeu? Então, pode ser que ele seja um deles, galera, então eu vou fazer aqui, ó, aqui voltou o cientista com a máquina muito doida dele, E pelo que eu soube agora, os pets que você tinha, que eram coloridos e não eram montaria, agora eles também podem virar montarias, O que que esse robôzinho faz aqui, ó? Escolha um pet de mutação que deseja transformar em montaria, Ah, galera, eu posso escolher qualquer pet desses aqui pra transformar eles em montaria por 50 mil moedas, que demais, Então, eu não preciso juntar três pets, é só deixar eles coloridos e transformar eles em montaria, por exemplo, Minha pantera negra gosma, agora ela pode virar uma montaria, prontinho, já virou montaria, E aqui eu posso transformar todos os meus pets em montarias que já estão, que já estão evoluindo, Meu guaxinitec virou montaria, agora meu gavião carijó das galáxias virou montaria também, Que demais isso, galera, então, peraí, vou colocar a minha roupa de camaleão, que eu tô louquinho, Pra testar, aqui, a IA veio pra cima, galera, a IA veio pra cima, e eu não comprei esse daqui ainda, Deixa eu comprar aqui, galera, deixa eu comprar, antes que dê ruim, né, deixa eu comprar aqui, ó, Prontinho, comprar, beleza, beleza, agora eu quero colocar a minha roupa de camaleão, Cadê, 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 cadê a roupinha de camaleão? Primeira blusa, vamos começar aqui pela blusa de camaleão, galera, vamos procurar onde ela está, Será que tem um símbolozinho de camaleão? Eu espero que tenha um símbolozinho de camaleão, galera, Porque aí vai ficar muito mais fácil pra gente achar, mas eu acho que não tá com... Aqui, ó lá, eu sabia, ela não tá com nada, olha que demais, ela troca a roupa conforme vai mexendo, galera, Que top! Beleza, agora uma calça, vamos procurar uma calça de camaleão, uma calça de camaleão, Vai ficar, geralmente, vai ficar igual, aqui, ó, vai ficar por aqui, né, fica igual as outras, Tem que prestar muita atenção, aqui, ó, achei, fica do lado daqui da... do cupido, beleza, O chapeuzinho agora de camaleão vai ficar do lado do cupido também, deixa eu procurar aqui, Cadê, aqui, beleza, que demais, a luva agora, luva, vai ficar tudo perto do cupido, tudo perto do cupido, Aqui a luva, nossa senhora, meu Deus do céu, galera, beleza, beleza, agora vamos aqui para a bota de camaleão, Galera, deixa eu ver aqui onde está, eu acho que eu decidi mais, é, eu decidi mais, Deixa eu ver um pouquinho aqui mais pra cima, se tem alguma coisa... Cadê? Achei, achei, tá aqui, tá aqui, beleza, completamos o nosso... não, não completamos não, Porque falta a mochila com o rabinho de camaleão, galera, aqui, a bolsa com o rabinho de camaleão, galera, E ele estica, olha só que da hora, muito incrível, olha só a nossa roupa de camaleão, galera, Olha só pra isso, que demais, agora a gente vai fazer o seguinte, né, Agora a gente vai upar o nosso camaleão até o nível máximo, é isso mesmo, Deixa eu pegar aqui meu camaleãozinho, eu já vi que ele é raro, né, é pet raro, ele não é épico nem lendário, Ele é o pet raro, eita, bugou aqui, galera, bora, bora tentar de novo aqui pra ver se vai desbugar, Aqui, desbugou, beleza, agora a gente vai vir aqui até os pets raros, Deixa eu ver se ele vai estar aqui, olha, ele está aqui, ó, ele fica tudo azulzinho, Mas quando você clica nele, ele fica trocando de cor, que demais, galera, Galera, isso é muito incrível, muito incrível mesmo, e bora lá, E eu vou mostrar o meu petzinho camaleão pra vocês no nível 3, Olha só, galera, já upei o meu camaleão, ele já vai para o nível 3, Vamos ver como ele vai ficar quando a gente clicar aqui no up, vamos ver, vamos ver, Olha só, 1, 2, 3 e... Uou, olha só o nosso camaleão, galera, olha que camaleão lindo, ele ganhou uma patinha, Ganhou uns negócios aqui atrás nas costas também, que ficou irado, galera, eu gostei demais, Mas eu quero ver ele no nível 5, né, pessoal, logicamente eu quero ver ele no nível 5, Então vamos upar ele para o nível 5, e voa lá, galera, olha só quem já está aqui no nível 4, Destruindo para o nível 5, e olha só, se você não deixou o seu like ainda, galera, Deixa o like agora, tá bom, e inscreva-se no canal se você não é inscrito, E comente a palavra camaleão, quem comentar a palavra camaleão, Ganha coraçãozinho e gostei no seu comentário, beleza? Porque agora a gente vai upar o nosso camaleão para o nível máximo, é isso aí, Olha só, galera, o tamanho que ele ficou, olha isso, olha só o tamanho que ele ficou, E ó, ele não dá, ele não dá para ficar no nível máximo, entendeu? Ele não dá para ficar mais do que isso, galera, ou seja, Eu acho que não é possível transformar ele em pet montaria, Ah, eu queria tanto para nesse, eu queria montar nesse pet camaleão, galera, Será que a gente vai conseguir fazer alguma outra coisa aqui? Será que a gente consegue transformar ele? Ai, galera, não dá, infelizmente, não dá para colocar o nosso pet camaleão, Por enquanto, eu acho que o PK-XD, logo menos, vai por ele como montaria, galera, Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, Tô indo nessa, falou e fui! Abraço, pessoal!